Salve rapaziada, se é Alpinavoz e como vocês se encontram nesta semana? Sejam bem-vindos a mais uma edição de Champions Antes e Depois do Rework. Esse quadro onde eu mostro pra vocês as atrocidades que habitavam o LOL antes dessa versão bonitinha e polida que tá no jogo hoje. Porém, esta vai ser uma edição especial. Normalmente eu pego Champions que tiveram um rework completo em kit, aparência, modelo e lore. Mas hoje falaremos de Aurelion Sol, que é um caso à parte, porque foi um rework praticamente completo no kit do campeão, mudaram praticamente todas as skills, porém mantiveram o design. O que é justo, já que o boneco é lindo. Porém, antes de começarmos, uma breve história do desenvolvimento do Aurelion Sol. A primeira vez que a ideia do Aurelion Sol apareceu, ele não se chamava Aurelion Sol, mas sim Aoshin. E originalmente, ele seria um dragão da tempestade. A primeira vez que Aoshin apareceu foi em 2013. E depois ele sumiu. E a Riot continuou lançando os campeões. Veio Jinx, Yasuo, Brown, Nar, Vel'Koz, mas nada do Aoshin. Mais tarde, a Riot veio anunciar que o tal do Aoshin tava dando muita dor de cabeça nos testes, então resolveram mudar um pouco a ideia do boneco. E em 2016, eles apareceram com Aurelion Sol, o grande dragão celestial que conhecemos hoje. E o povo ficou ansioso. Porra, um champion dragão e um dragão celestial ainda? Hype pra caralho, né? Mal sabiam eles o que estava prestes a ser lançado. Ok, rapaziada. Tamo com uma ideia boa de champion aqui. Ele vai ser um dragão celestial. Alguém tem alguma ideia pras skills dele? Opa, eu aqui, chefe. Fala, Pacheco. Bota três estrelas rodando em volta dele? Como assim, três estrelas? É, pô, bota aí, ele vai ter três estrelas rodando em volta dele. Tá, mas aí como ele vai se esconder no mato? Essa é a parte divertida. Ele não vai. Pacheco, você é um gênio. Antes de começar a revisar o rework desse boneco, vamos dar uma olhada no kit antigo, que é um kit torto pra caralho, sem pé nem cabeça, e o povo tinha que fazer milagre com esse boneco pra ele ser útil. E eu acho que, com exceção dos cinco men Aurelion Sol que xingaram o rework, é uma opinião unânime que esse boneco precisava de uma mexida. O boneco não tem dano em early game nem late game. Ah, Selp, então ele é mais utilidade. Não, ele é só ruim mesmo. Então vamos revisitar o kit do boneco, começando pela passiva. Como vocês bem sabem, o Aurelion Sol, ele é gigantesco. Ele é um dragão celestial imenso de tamanho infinito. Ele é tão grande que pode ser visto no céu de qualquer lugar do planeta. Então, pra fazer jus a esse fato, eles resolveram que o boneco não ia ser capaz de se esconder. A passiva do boneco é ser incapaz de se esconder no mato, graças a essas três bolas que ficam rodando em volta dele. O Nunu pode esconder aquela ult gigantesca, o Saiu pode castar o que é invisível, mas o Aurelion não pode esconder as bolas. Ele fica com essas três estrelas orbitando em volta dele, que dão um dano mágico em quem encostar. Não tem como desligar essa merda. Se você quisesse jogar com ele, você ia ter que aprender a usar isso ao seu favor. Já aqui, por incrível que pareça, essa é a sua principal fonte de dano. O Q, ele invoca uma galáxia que cresce quanto mais longe vai. Stun é o cara, e era pra dar dano também, mas não dá. O W aumenta o range e a velocidade das estrelas. O E dele é literalmente a melhor skill do boneco. Ele simplesmente sai voando pelo mapa, e ele pode combar o Q e o E pra chegar já arregaçando com uma galáxia enorme. Em tese, o E do Aurelion faz ele um ótimo boneco pra roaming, e isso é literalmente a única coisa que o calango espacial faz direito. O R, ele dá um cuspidão pra frente, que joga o inimigo pra trás e dá slow. Aqui, entre nós, é um boneco tenebroso de horrível. Pra fazer alguma coisa com esse boneco, você tem que ter o posicionamento e uma movimentação de Deus pra encaixar esses skills. A forma principal de dano dele, que é o W, é muito cagada. Qualquer champion com um mínimo de mobilidade consegue acabar com a graça do Aurelion. Apesar do Aurelion já ser naturalmente desfavorecido, ainda tinha gente que conseguia fazer milagre com esse boneco. Sempre tem esses. O problema é que você tem que usar 300% do poder do boneco pra fazer o que uma Vex, jogando com metade do cérebro desligado, faz. Fica na tua. Há quem diga que Aurelion era um boneco único e extremamente diferenciado. Isso realmente ele era, mas não no bom sentido. Ao longo dos anos, Aurelion Sol ficou sozinho, escondido em um cantinho escuro de Sauners Lift. A única visita que ele recebia era o time de balanceamento, que passava uma vez ou outra pra jogar um nerf nele e ia embora. Mas depois de tanto tempo no limbo, a Riot Games resolve fazer algo a respeito do dragão. Beleza, rapaziada? Os últimos reworks foram um sucesso. Alguém tem alguma sugestão do próximo boneco? Ô, chefe, que tal o Aurelion Sol? Ah, quem? O Aurelion, aquele dragão lá de estrela? Ah, sim, mas o que a gente muda nele? Que tal a gente tirar as bolas dele pra começar? Que papo é esse, irmão? Eis que finalmente, em fevereiro de 2023, um rework pra esse dragão é lançado com teaser e tudo. E cara, ele tá lindo. Senta aí que eu vou te explicar direitinho pra tu não ficar perdido na hora de jogar. A passiva do boneco agora se chama Criador Cósmico. Ao causar dano com suas habilidades, ele irá ganhar acúmulos de poeira estelar. Acúmulos esses que vão aprimorando suas habilidades quanto mais você acumula. Em outras palavras, eles querem fazer ele escalar melhor pro late game. O novo Q dele é um Sopro Mágico, que é uma skill delay pra todo dragão que se preze. Você sopra o inimigo e causa dano por segundo. Detalhe que, conforme você vai soprando, você vai criando essa marquinha no cara. Quando a marquinha estoura, você vai causar dano mágico extra baseado na vida máxima e ganha um stack de poeira estelar. Outra coisa, a skill não é de alvo único. Ela também dá dano em todo mundo que tiver na direção que tu cuspir. E pelo amor de Deus, você tem que segurar o botão pra usar. Se tu só dá uma apertada nele, ele dá uma baforadinha e acaba. E você também pode rodar com ela usando o mouse. É bem da hora. O W dele é uma versão nerfada do E antigo. É um rasante, porém o range é muito menor do que o rasante original. Mas você pode ir aumentando o range com os stacks de poeira estelar. E tu pode combar o rasante com o Q. Aí tu sai voando, cuspindo fogo nos outros. É muito foda. O E dele é um fucking buraco negro. Dá dano, puxa os inimigos pro centro, e se o inimigo tiver com pouca vida, ele é executado. Quanto de vida? Depende de quantos stacks de poeira tu tem. E o tamanho do buraco negro também é aumentado com os stacks de poeira. A ult dele é a melhor parte. O Aurelion Sol invoca uma estrela do céu que cai e dá dano em todo mundo que tiver na área e stuna. Porém, caso você tenha pelo menos 75 de poeira estelar, a ult é bufada. Ela dá mais dano, o stun vira um knock-up, e emite uma onda de choque que dá slow e dano em inimigos distantes. E vai muito longe esta merda. Cês terem noção? Não, eu tô aqui no meio da mid lane. Olha até onde chega a onda de choque. Isso aqui tem cara de ultimate, não aquele soprinho michuruca. Além do dano, knock-up e do efeito moral, essa ult também ajuda a localizar o jungle inimigo. Vai dar pra saber se ele tá no buff, se ele tentou estartar um drag ali na surdina. Ah, e diferente das outras skills, a ult não é aprimorada de forma permanente. Você junta 75 de poeira, aí você pode usar ela uma vez. Pra usar a ult aprimorada de novo, você vai ter que juntar mais 75 de poeira. Lembrando que 75 é o valor que tá no PBE. Isso aqui pode ser mudado futuramente. A ideia geral do Aurelion foi mantida, porém, bem melhorada. Ele ainda vai funcionar bem pra roaming, só que agora ele não vai ser só isso. Você não depende exclusivamente do rasante pra jogar, dá pra ter uma lane phase mais saudável, e o poder de teamfight dele tá absurdo, graças ao buraco negro e a nova ultimate. Ele tá bem mais simples de jogar, e a gameplay tá bem mais orgânica e fluida. Eu posso me arrepender do que eu vou falar agora, mas esse rework aqui foi um puta acerto da Riot. Claro que bonecos com muita mobilidade ainda vão dar trabalho, mas é o ciclo natural das coisas. Só de você não depender mais daquelas três bolas que fica rodando, já vai ficar mais fácil de lidar. Enfim, esse foi o novo Aurelion Sol, e aí, o que você achou do rework? Você curtiu? Achou que podia ser melhor? Odiou? Deixa aí no comentário que eu quero saber a tua opinião. Por hoje é isso, deixa o like, se inscreve e boa noite.